Não sei se isso vai dar Nem eu Mas vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria tudo de novo E ainda que pareça louco Mas ouve Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me ganhas Mas eu sei que vai correr bem Nós dois sabemos Que eu não quero nem ninguém Dá-me a sua mão e deixa o lar Quero te dizer Só não admito que eu já estou Presa nesse amor Pra não te assustar mais Mas quando os teus olhos beijam a minha boca As minhas pernas ficam sem força Não tem como deixar de te amar Vias pra meu olho assim Vai, olha só pra mim Vai, olha só pra mim Basta quando olhas pra mim Basta quando olhas assim Eu quero ir até lá Quando só tu podes me levar Pintar esse momento Num pequeno quadro Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas E os dois Depois desta briga Fazemos as fases Amor, beijo daqui Amor, beijo até ali Abraço bem apertado Ninguém mais quer sair Eu quero ir até lá Vamos aguentar Vamos aguentar Pintar esse momento Num pequeno quadro Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que é tu bem Nós dos dois sabemos Que eu não quero mais ninguém Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que é tu bem Nós dos dois sabemos Que eu não quero mais ninguém Vou por eba eba sabe man Vou tão forte E se nos agra sabe man Quanto é que dura Tipo tudo a fazer paz Na 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 Tem que só pra quem não comprar Na somada Tudo sabes bem que as nossas brigas Não duram Nos meus piores dias Estou queimaturas Depois eu erro E aí me desculpas contigo Eu sinto que Ai sou tão solto Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Se brilhe de nós A liga da saia que É que eu não eba Nós nos restos a ver E nós vamos aguentar E nós vamos aguentar E nós vamos aguentar E nós vamos aguentar